Em Belém, no Pará, onde começou a doutrina nos nomes, eu venciou Um partido de louco para o ociê, era mil novecentos e dez Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidado da doutrina e também dos dois Porta que abriu, nunca mais fechou, tempo de brincou, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, tempo de brincou, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, tempo de brincou, o seu rebanho Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidado da doutrina e também dos dois Porta que abriu, nunca mais fechou, tempo de brincou, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, tempo de brincou, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, tempo de brincou, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, nunca mais fechou, tempo de brincou, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, tempo de brincou, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, tempo de brincou, o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou, tempo de brincou, o seu rebanho A sempre a vida, o Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dois.